Repórter Mosca Hoje acordei com muita energia e por isso decidi voar até à gincana que o Kiko organiza no âmbito das holicipíadas. Vejo que há aqui muitos atletas empenhados e que levam tudo sobre rodas. Um abraço ao Kiko é sempre importante para manter o espírito desportivo. Deste lado já estão a saltar obstáculos com uma destreza incrível. E quem não sabe fica a saber que a melhor utilização para estas bolas gigantes é mesmo saltitar com o rabo. As holicipíadas são os jogos da cidade de Lisboa onde podem competir em diversas modalidades desportivas e também em gincanas deste tipo. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pela internet através do site da Câmara Municipal de Lisboa em holicipiadas.cm-lisboa.pt Não fiquem de fora deste mega evento desportivo porque é só ir ao site e escolher a modalidade em que querem participar e ganhar também a oportunidade de conhecer pessoalmente o Kiko. Contamos com todos!